Ficou bonito? Vou fazer de novo. Tem um narguilha aqui, velho. Nem tá aceso. Tá vibes, tá vibes no fundo, vai. Não, Bia, aí ficou feio? Vai cair o Instagram. Piririmpimpim, se existe uma loira do banheiro aqui, que ela aparece agora. Só um beijinho, Bia, só um beijinho. Vai levar o Lucas embora. Vocês estão pontos pra desmaiar pra essa vista que eu vou mostrar pra vocês? Ô, véi, é onde vai ser a live. Onde vai acontecer a live da You Pink? Eles não sabem brincar. Sabe assim? Tipo, ah, vamos brincar de fazer uma live ali? Eles não sabem brincar não. Olha a vista do hotel que a gente pegou pra fazer a live. A gente não, né? Eles. Olha isso, gente. Calma, calma que ainda não acabou. Aí você tá vendo, tá virando... Olha a lua, que linda ali. Bicho, bicho, bicho. Bicho, bicho, tão preparados? Tão preparados? Misericó. Ó, até caguejei, gente. Fiquei nervosa. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha o tamanho desse prédio. Meu irmão. Isso aqui é surreal. Eu tô aqui chocado. É muito lindo, é muito lindo, é muito grande. Até abri a câmera, ó, pra dar pra ver tudo. O prédio inteiro com a piscina, com o lago. Sei lá que porra é aquela ali, ó. Tem piscina aqui, tem piscina ali. Olha isso aqui. É surreal a vista. A lua tá linda também. Menina, eu queria ir naquele prédio ali. Lá não te mandar. Nossa Senhora, velho. Tô olhando aqui. Gente, é muito louco, né? Você vê que um ser humano levantou um prédio desse tamanho. Tipo assim. Tô brisado olhando aqui nesse prédio. É muito grande, cara. É muito... Eu achei que era o prédio do King Kong, mas o King Kong é lá em Nova York, né? Menina, eu já ia passar a informação errada aqui pra vocês, mas eu acho que é. Olha ali, a pontinha do prédio. Não sei se dá pra ter dimensão do tamanho disso aqui. Muito gigante, cara. O ser humano é bizarro, velho. Mami? Pega o papel gênico pra mim, por favor. Quê? Eu sou o Lucas. Que Lucas, o quê? O Lucas, Daddy. O Lucas. Jogou o guardanapo, por quê? Leva aqui, ó. É de pano. Leva, amiga. Pode por aqui. Leva. Gente, Deus. Nossa, cheiro de cabeça. Cala a boca. Gente, como que pode, Virginia? Meu Deus do céu. Gente. Eu quero que você esteja debarrada lá embaixo, viu na recepção. Gente. Eu quero que o segurança pegue você, tá? Eu vou gritar segurança! A Tâmara caiu da toalha. A Tâmara... Gente, gente! So sorry, my friend. So sorry, my friend. My friend roubou, ela roubou, moça. Desculpa. Virgília. Cinco da manhã. É real que você não assistiu o programa? Eu não vou. Não, eu vou assistir. Cadê? Vamos ouvir. Caiu, eu acho que... Internet. Vamos ver. Eu já não sei mais quem eu sou, que são cinco da manhã. O que é que não foi disponibilizado em seu país? USB-T? É? Aham. Travou agora. Estava assistindo até agora esse quadrão da moda. Olha o seu olho. Amiga, eu sou do programa também. Eu também sou do programa. Eu queria assistir. Mas deixa eu te bom, aqui na Lábia Saudita, tudo desbloqueia. Ah, agora foi. Nossa, vai acabar com o seu 4G, amor. Cola aí no SBT, que nós estamos colando daqui de Dubai. Gente, cola aí no SBT. Cola no SBT. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu tô louca pra ir naquela praia. Louca, louca. Eu vou no shopping fazer compra. Muito que bom dia. Calor pra caramba. É, eu não sei porque vai ficar calor pra caramba, porque aqui sempre vai tá calor, né? Nunca vai tá... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um mormaço. Ó a poluição, não sei. Fiquei na dúvida agora. Mas assim, tá quente pra caramba. Viemos aqui no maior shopping do... É o maior shopping do mundo? Cara, esse shopping é gigantesco. Olha aqui, viemos aqui. Falaram que leva uma semana só pra você conhecer esse shopping aqui. Isso aqui não é nada ainda. Isso aqui é a entrada. A gente acabou de chegar. Não andamos nem na metade do shopping. Eu já tô cansada. Olha isso, que legal. Nossa. Eu achei que a bicha ia me levar. Eu achei que ela ia me levar com tudo. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. O shopping chega, se é tão grande, tão grande, que tem um táxi. Pode alugar um táxi. Dentro do shopping é um carrinho. Que você fica andando. Vou mostrar aqui, ó. Que mamãe alugou. Aqui, ó. Você pega esse carrinho. O cara fica aqui te esperando enquanto você vai fazer compra. Tem várias pessoas andando. Ali, ó. E você fica andando assim, ó. Mas nós vai a pé mesmo. Ai, eu me perdi. Ai, achei. Só achar o ponto rosa ali, ó. Vivíbora. Olha que lindo, gente. Olha que lindo o Parque Ibirapuera. Nossa, gente. Agora que é de dia. A gente estava aqui ontem. Boa noite. Legal. 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 Aguardar legal. 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 müm Smith. Então deixa o detalhe. Umiana jednak entra a ter equipe da sua altura assim. Tá aqui, Osnato. Tá tudo no shopping ainda. Ai, que bem no shopping. Esse shopping pra conhecer tudo. A gente já deu só metade. Não, bicho, a gente foi do outro lado lá. Aquilo, ó. Pera, te pega. Queria que ficasse preso aqui, ó, tá? É pra ter todas as minhas luquinhas. Gente, ó, o que é isso aqui que o povo tá todoiano? Ai, é um aquário! A misericórdia, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Tô com medo de me perder. Nossa, tudo isso aqui só pra ficar olhando os peixes, gente? Meu Deus. Tô com medo de me perder. É só olhar o ponto rosa ali, ó. Menina, que shopping cheio é esse? Tô em choque. Tô em choque. três e quarenta e oito da manhã aqui em Dubai tem um voo daqui tipo duas horas eu não fiz minha mala eu já fiz já já mas vai tomar um banho né não a gente tá passando embaixo do oceano agora artificial a tua mãe morava aqui grandão please grandão tá ali ó eu fiquei com muita vontade de abrir a porta aqui deixa eu dar meu feedback de Dubai a sua primeira vez ah não você já veio né pezinho no chão tá que você achou bastante agora aqui 10 de 10 não tinha vontade de conhecer Dubai até conhecer pessoalmente bicho eu vou voltar mês que vem é mentira eu tô muito bêbada amiga eu tô muito bêbada ai amiga ela veio uma força achei que você ia me bater oi não era você que quis beber antes de de voar olha bebinha bebinha velho dá um croque ali dá um croque ali Herbert dá um croque ali só acho que quem vai do lado dele no avião vai vomitar tanto que ele quis virar shot atrás de shot oi eu não quer dar pra você tem uma escadona aqui oi mrs olham oi mrs 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 Essa aqui é a primeira, entendeu? Antes da business, tem mais essa aqui, que fecha a cabine e vira uma casinha. Eita, que é hora de voltar pra casinha agora. A gente passou aqui... Deixa eu contar pra vocês. A gente passou dois dias no Dubai. A gente tá com uma sensação de que a gente passou uma semana. Porque aqui, eu não sei se é porque o tempo rende, se é porque é sete horas a diferença do Brasil. Mas tá assim, menina, misericórdia. Botar a pijama, Tiki. Para de botar a pijama de novo. Opa! Tô levando um pijama da vinda pra Rafa e tô levando um pra mim agora. Aqui, ó. Vai receber um pijama. Bora fazer tudo novamente de novo. Quem vem comigo? Eu vou dormir daqui até o Brasil. 15 horas de voo. O cara acabou de falar. Aproveito pra agradecer a escolher em Emirates. Espero que tenham um bom voo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Deixa eu mostrar com calma pra vocês agora. Aqui, ó. Tem um negocinho pra você sentar ali, com os amigos, tomar um drink. E na hora do voo, aqui começa a servir uns drinkzinhos, entendeu? Aí você pode sentar ali, bater um papo. Chique gentil. Chique é, irmão. Será que eu já fico aqui esperando o drink? Vou mostrar pra vocês o que tem aqui no menu, tá? Ó. Café da manhã. A gente burra daqui. Sério, velho. Tem muita coisa boa, ó. Na janta tem. Saúde. 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 Saúde.